Spider Footwork é um conceito criado por Mr. Wiggins em meado da década de 80 e aperfeiçoado pelo B-Boy Storm. Muito tempo passou e hoje este estilo é muito usado por vários B-Boys e B-Girls da atualidade. Uma característica marcante do Footwork Spider é a mão e o braço sendo colocada entre o joelho. Agora é hora de você aprender os fundamentos do Footwork Spider comigo, B-Boy Kid Guma. Serão 10 fundamentos ensinados a você neste curso totalmente online. Tchau! 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 Tchau!